Olha, bizarro, é pouco pra esse lugar. Possuímos a maior coleção da galáxia. De fauna, relíquias e espécimes de todos os tipos. Eu apresento a vocês, Tany Lier Tivan, o colecionador. Ah, minha querida Gamora. Que maravilha conhecê-la pessoalmente. Podemos pular as formalidades, Tivan. Eu trouxe o combinado. O que é aquela coisa ali? Eu sou o Grud. Nunca imaginei que conheceria um Grud. Senhor, permita-me lhe pagar agora pela compra da sua carcaça. No momento da sua morte, é claro. Eu sou o Grud. Pra quê? Pra ele transformar você num banquinho? É o seu bichinho? Seu o quê? Tivan, a gente deu a volta na galáxia pra trazer esse orbe até aqui. Muito bem, então... Vamos ver o que trouxeram. Três baterias quárnets, sete caixas conseguentemente escutáteis. Não, caixas. Na última vez, o senhor... Você deve enviar uma mensagem por mim. Ah, meus novos amigos. Antes da própria criação, havia seis singularidades. Então, o universo explodiu, dando origem à existência. E o que restou desses sistemas foi forjado em... gemas concentradas. Joias do infinito. Essas joias, ao que parece, só podem ser portadas por seres de força extraordinária. Observem. Esses portadores podem usar a joia para ceifar civilizações inteiras como o trigo em um canto. Está saindo um pouquinho de xixi de mim agora. Uma vez por um momento, um grupo foi capaz de dividir a energia entre eles. Mas mesmo assim, foram rapidamente destruídos por ela. Bela. Sem comparação. Blá, blá, blá. A gente também ficou fascinado, Branquela. Mas cadê a nossa grana? Como gostariam de ser...